é a natureza é isso aí pessoal é isso aí pessoal aí a natureza será que tem leite aí, pelo amor de Deus tem, porque eu tava mandando, né, me perguntando se tem leite aí é isso aí pessoal, tá vendo, o amor não não existe barreiras, né eu vou dar aqui pra lá, não dá pra ver mamãe tá vendo olha que bonitinha ela lambe ela é tipo a coisa mais linda, né, olha olha só gente, que coisa mais linda é linda também mãe, né eu falei pra vocês que quando ela chega lá em casa ela fica triste ela fica triste quando chega em casa tá acostumada a ficar aqui quarentena, né tô cansada dessa vida de mãe tô cansada ficava dando mamada, dando banho é a quarentena é o filho Lui Lui, Lorena e Lui Lorena e Lui eu dou banho nessa criança, dou mamar pra essa criança entendeu, minha vida é essa é isso aí, beijo, abraço pessoal é isso aí, é isso aí é isso aí, eu dou